Chegou aí, Mário? Rapaz, eu não lembrei da mulher do ASS que trabalha com a gente lá na estação aí. Rapaz, a mulher vai além. Olha, olha, olha. O cara chega em casa com a família. A mulher, o filho, o neném. Aí vem esses dois desgramados, disfarçados de gari. Olha o que é que eles vão fazer agora, olha. Olha o que é que eles vão fazer aqui, o São. Libera o que isso, gente? Olha aí, assalto. Libera o que isso, gente? Não tá, ele tá falando. Eles vão anunciar o assalto agora, olha aí, anunciou. Volta aí, volta. Não que não é legal reagir, né? Não é, né? Mas olha a mulher valente, viu? A mulher partiu pra cima e botou todo mundo pra correr, hein? Rapaz, o caba correu, ficou com medo, rapaz. Só vinha a cena assim, parecendo com o amigo nosso, viu? A Rosinha? Não, não. É, editou ele, inclusive. Olha, empurrou, vai de bola, rapaz. A mulher gritou, hein, meu amigo? É, meu patrão. E o caba correu, ele deram na linha, né? Rapaz. Acho que ela percebeu que ele não tava armado, né? Ela percebeu, né? Olha, eu lembrei da mulher do amigo nosso, viu? Rapaz, eu quero falar aí. Vai trabalhar dia de sexta-feira. Não, hoje tem quatro carvações, né? É. Sete e cinquenta e oito, Esporte Mil Norte.